Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista no mercado imobiliário e hoje nesse vídeo eu vou esclarecer para você como que funciona a garantia locatícia do depósito calção. Então fica ligadinho. Vamos lá. De acordo com a lei do inquilinato, o proprietário do imóvel, o locador, ele é quem escolhe a modalidade de garantia locatícia e não o inquilino. Um dos mais comuns que nós temos no mercado é o depósito calção E como que funciona isso? A garantia do depósito calção exige um valor em recursos próprios do inquilino já na assinatura do contrato. O futuro morador do imóvel precisa depositar em uma conta poupança geralmente o correspondente a três vezes o valor do aluguel mensal. E é importante lembrar que esse valor só deve ser depositado após o contrato ser firmado. O correto a se fazer é abrir junto ao banco uma conta poupança conjunta, ou seja, no nome do locador e do locatário. Esse é o procedimento mais indicado. Todo e qualquer movimento financeiro feito nessa conta tem que ser comunicado. Só é possível fazer saques se houver comum acordo entre as partes ou por meio de sentença judicial. Esse dinheiro é uma segurança para o proprietário, o locador do imóvel, se acontecer problemas como, por exemplo, a falta de pagamento de aluguel, condomínio, multa contratual, ou até mesmo se o imóvel for danificado pelo inquilino. Quando o contrato se findar, o dinheiro deve ser devolvido ao inquilino com todas as devidas correções monetárias da poupança de todo o período em que ele esteve parado na conta. A principal vantagem está na segurança financeira para ambas as partes envolvidas. O pagamento dos três meses de aluguel garantem, de certa forma, que a reserva financeira será suficiente para cobrir um período de complicações e sem prejudicar a saúde financeira do locador. Entendeu por que é importante você ter uma garantia e o calção é uma delas na sua locação de imóveis? Bem, pessoal, se ficou mais alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha para a gente aí, assina o nosso canal e obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!